Você nunca, nunca ficou tanto tempo assim, passando fome, né? Não, não desejo isso pra ninguém. A mágica do processo. A mágica começa a acontecer, eu fiz o que transforma todo dia. Beija, beija. Olha que momento mais... Olha, Edito, estou relado. Não, eu gosto desse momento de estar com a integral se unindo cada vez mais. Ficou bem top, bora. Duas semanas e meia para o Super Show, meus amigos, estamos aqui na O2, vamos moer, a dona chegou, vamos puxar o treino, né? Bora. Eles vão de ombro, eu vou de costas, vão que vão. Como é que está seu peso? Hoje, 111. 111? Mas, eu acho que já... A altura sua está quase batendo. Eu acho que eu já passei de 185, posso pesar 109 na quinta, subo no domingo, mas a meta é chegar com 104 na pesagem. Segurança, né? Sem ainda... A carinha está de quem está fazendo o trampo, né? Sem estar fazendo mutuação ainda de água, sódio e tal. Como é quinta-feira, vai ser um dia normal, 104, puf, depois começam as manobras. Vai até domingo, né? Dá para você comer de boa. Você enche fácil também, não precisa... Já tem que segurar, né? Você pega um bichão, então... Um touro. Enche fácil. E você está com 100 em todos os quilos. É, 12. 129. 129? Não é nada, né, de comida. Não é igual o Robson, o Robson sem nada, sem nada. Não é todo. Não é nada, 400 gramas de arroz só por dia. Não tem nada. Segura a água. Tem que andar ainda. 200 gramas de arroz, é pouquinho? Pode ser, não é nada. Não é nada, é. Você está com um bichão de nada? Não. Nem comendo. Apli do Robson agora vai ser tilápia. Virou Ana Maria Braga. Não vai dar musculação, só cozinha agora. Outro dia tem uma receita diferente. Receita de gelo. Macarrão de legumes. Macarrão de tilápia. Tilápia moída. Pizza zero carbo, tudo. A lava está deschumbando lá, fazendo cada receitinho. Agora tudo fica gostoso, né? Essa fase... Só botar um ketchup zero em cima. Pepino com tang. Você pega o pepino, põe em Clyde. E come. Onde a gente chega, né, velho? Meu Deus do céu. Você come o pepino de abacaxi, pepino de laranja. Estratégia. Dá certo. Eu, na fase assim, já comi... O cara de ovo com adoçante também. Vai mandar mandar de doce, né? Eu gosto bastante. É que você não liga tanto, né? Você gosta de bundes de doce? Eu gosto de tudo, cara. Eu fiz gome tudo essa flor. O cara em casa comeu um quilo de pasta de minguinho numa refeição, mano. Se base lá, arraga o pau. Bora? Bora, treta. Vamos lá. Música Você ainda está conseguindo treinar bem? Você está treinando pesado ainda? Está forte ainda. Caralho. Qual o treino? Treino muito diferente do que você estava fazendo? Do size? Bem diferente. Bem diferente. Eu gosto de fazer praticamente três músculos por treino. Mas diferente em relação à divisão? A divisão? Ou diferente em relação à intensidade? Divisão e intensidade. O treino dele normalmente demora duas horas. E antes era mais curto? Antes era mais curto. Uma hora, uma hora e vinte no máximo. Assim, acho que duas horas agora está sendo mais tempo porque é um treino novo. Então até acostumar com o treino e depois vai reduzindo. Tem que encontrar carga também. É, porque tem que anotar todas as cargas para ir progredindo no próximo treino. É diferente. Mas a gente tinha porrada no outro treino, porrada de novo e não parava. Porrada o tempo todo, né? Tempo todo, não descansava. O sizing aí, tipo, faz você trabalhar a carga e reconhecer a sua carga. Exato. E depois você vai pra cima, né? Exatamente. Mas é uma porradaria, mas de uma forma diferente. Bem diferente. Eu estranhei ele nisso. Quando ele mandou, eu falei, mano, só esse aqui de treino. Vou fazer rapidinho. Aí você vai vendo, vamos ver, não é assim. Como que é mesmo? Exatamente. O motor se cola ou vai melhorar ou vai travar de vez. Vai se bagaçar de um mês com todas. De um mês com todas. Projeto papai, né? Não, na verdade a gente tava fazendo um off bem, subindo o peso. Aí quando o Arthur nasceu, ele falou, cara, vai com calma agora. Dá uma, aceita que você tá dormindo menos. Aceita que você tá mais cansado. E vai voltando aos poucos. Então, primeiro mês, paulada. Pra você, pra saber, pô, rotina. Não é mais o que eu quero. É o que no tempo do Arthur, né? Mas agora a gente tá com babá também pra ajudar em casa. Então, a gente já tá com a budinha acostumando com a rotina, entendeu? Então, agora eu tô voltando a prover de carga. O peso voltou a subir. Acredito que daqui a umas duas semanas já esteja treinando do jeito que eu tava treinando. E aí o peso já volta a subir de novo. O show já tá grande, meu. Já tá terrível. Já tá começando a andar. Aí já é uma fase que depende mais da tensão, né, agora. Mais ainda do que quando é bebezinho, porque agora o moleque não para, mano. E aí já tá começando a andar. Tchau. 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 Vamos ver como é que falta aquele moleque aí. A gente podia fazer aquele lá. Aquele é da cor. Eu acho que o pescoço não vai pegar. Ele tem apoio. Não tem como. A gente vai chegar nos caras. Já subiu com quantos quilos? Subiu com 122. 128 agora. 128 agora. Amanheceu hoje com 129. Mas acho que é porque eu tive carbo alto ontem. Carbo alto ontem. Não passa dos 30. Carinha. Essa pele aqui. A única coisa que eu preciso fazer é o pininho. Mas a carinha está bem Juliano. É só um pininho que eu preciso fazer bem aqui. Que sai algumas atribulações no rosto. Sabe quando você roda com pneu murcho? Estraga. Então o Bruno eu vi ele competir em Campinas. Porque ele competiu com o Horst. Ele já estava muito bem. É. O Bruno sempre foi um cara bem musculoso. Então. Só que falta as vezes a gente tem que colocar do lado dos caras lá. Para saber meu. Falta distância né? Falta quanto? E daí você tem uma noção. Ele foi. Colocou lá do lado dos caras. Ele não ficou pequeno. É lógico. Falta detalhe. Maturidade muscular. Que esse ano ele já está trazendo mais. Entendeu? Mas você vê que assim. Não falta tanto volume. Tanto que ele posou. Ficou na frente do Win. Apesar do Win. Apesar do Win. Não estar no auge dele. Você ganhou do Win. Então ele posou do lado do Win. Do lado do cara. E é o tamanho desse aparelho aqui. De tão grande bicho velho. Eu encontrei ele no. Muito lado. No Olympia. É um bicho porra. Um braço. Muito muito músculo velho. É muito músculo. Você vê que ele não estava na condição. Mas quando pisava estava o buraco lá. Os cortes. O bicho é foda. Tem que tirar a chadade também. Os caras mano. São grandes. Mas. Eu acho que ele vai me surpreender. Mas. A gente vai pegar os caras. Não tem como. Esse ano ainda. Não tem como. Um braço. 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 Vamos lá. 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 Vai para 130 é fácil. Vai. Eu postei o TBT hoje, mano. Eu vi. Vamos lá. 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 Duplo. Ah, como é que eu acho a fazer com o resto só. Hum. Nada é só desesperada. Aqui ó. Video. Seu lado. Uma vez. Em mesmo? Em mesmo? Puxa? Puxa e desculpa. Puxa. Pome. Fica pra frente, abre os braços. Ai! Deixa daí que mongure, vai. Força! Nossa! Vamos! Um! Para! E! Centro e 29. Só isso, meninos e meninas. Em busca da baga. Em busca da baga e vamos. Eu acredito. Vai passar a cabeça. Vai brigar lá em cima. Se Deus quiser. O trampo está aí agora. A gente está na finaleira, né? A finaleira é a chave do processo. A mágica começa a acontecer. Eu fiz que transforma todo dia. O dia muda. Agora é a porrada. Veio o Rossi usando a missão. Deus quiser aí. Duas vagas para o Olímpio esse ano. Fechou, fechado. A gente está representando lá. Minha passagem está comprada já. Valeu meus amigos. Curte, compartilhe, se inscreva no canal. Deixe seu comentário, sua crítica construtiva. Estamos juntos integralmente.